Fala galera, hoje é dia de praia Vem cá meu amor Ela já vai sair Ela tá invocada porque faz duas horas que ela tá querendo sair E eu ainda tô aqui me arrumando Eu mais sério vou agora Mano, minha boizinha ficou muito puta comigo agora Saiu, foi embora invocada Porque desde 7 horas da manhã que tá pra gente sair Pra ir pra praia Só que eu acabei pegando no sono de novo E acordei agora de 9 horas Aí ela tava esperando até agora E eu só acordei agora de 9 horas Por isso que ela saiu puta Porque eu ainda tava demorando pra me ajeitar Mano, sério, eu tô pagando um pau pra esse lugar Puta que pariu, mano, olha isso, viado Na frente do mar, o cara vira pra cá Na frente da piscina Ô meu Deus, essa vida Essas vidas dos youtubers Ah, não presta não, não presta não Tô falando com a câmera Posso falar com a minha câmera aqui em paz? Posso falar com a minha amiga aqui? Posso falar com a minha amiga aqui? Muito obrigado, tá? Dali, você tá com o senhor, né? Você tá com o senhor, né? Tipe que pariu, por isso que o senhor não fazЕ ROBIN Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.